Olá, essa é a competência 4, formatar um activity para o desenvolvimento de estruturas de controle condicionais. Mas, nessa competência, vamos entender que um programa é feito através de linhas. Essas linhas vão ser executadas uma depois da outra. Então, temos a primeira linha, depois a segunda linha, terceira linha. Só que em determinados momentos, precisamos diferenciar entre um fluxo e outro. Então, o fluxo começa de cima para baixo, mas pode encontrar uma linha que diga Se o valor for esse, faça, siga em frente. Se não, pule para uma outra parte do programa. Isso daí já é uma decisão por si só. Dependendo do que o usuário escolha, podemos fazer um algoritmo ou podemos seguir em outro algoritmo. Temos duas partes de bloco, ou ela faz uma coisa ou ela faz outra. Temos alguns tipos de estruturas de controle. Então, vamos ver cada uma delas. Vamos ver como escrevê-las. E vamos utilizar para fazer algum exemplo. Pelas competências passadas, nós vimos que o programa executa uma ordem. Ele executa uma série de procedimentos na ordem de cima para baixo. Então, aqui nessa linha, primeiro ele vai pegar o elemento. Depois, a gente usa esse elemento. Não dá, antes de pegar o elemento, a gente usar. Então, se a gente tentar usar o elemento aqui, ele não vai existir. Primeiro, ele segue uma ordem. Depois, ele faz outra. E, por fim, ele faz mais uma. Isso daí é o fluxo de execução da programação. Podemos desviar um pouco esse fluxo. Então, em determinados momentos, a gente, diante de um valor, a gente quer que execute de uma forma ou execute de outra. Então, aqui eu vou criar a string V. Ele mostra o resultado. E eu vou usar uma estrutura chamada de estrutura IF. IF em inglês é SE. Então, ele vai avaliar uma expressão. E, então, se ela for verdadeira, ele executa o conjunto, o bloco de linhas. Então, a estrutura IF, ela é criada pela palavra-chave IF. Vamos ter um abre e fecha parênteses, que nesse caso ele vai guardar uma expressão. Então, eu vou verificar aqui se 2 é menor do que 3. Se for menor do que 3, então, vamos colocar aqui... Vamos retirar essa variável, porque a gente não vai precisar dela. Por enquanto, vamos colocar maior. Se 2 for maior do que 3, então, ele vai exibir maior. O computador vai verificar isso. E veja que ele exibiu que é maior. Se não for, se, por exemplo, a gente disser que 2 é maior do que 3, 3, então, ele vai ignorar essas linhas, porque vai ser falso. E, então, ele não vai colocar nada. E aí, ele exibe o texto padrão. O texto que está lá no ActiveDMain, XML. No caso aqui, se a gente quiser que ele escreva, Se for maior, ele siga uma linha de programação, que pode ser várias aqui. Não precisa ser uma só. Se não, se o resultado da expressão for falso, então, podemos colocar o comando opcional else, que significa senão. E, então, a gente desvia o fluxo. Se ele for verdadeiro, ele faz esta linha. Se ele for falso, ele vai fazer esta outra. E aí, temos uma decisão. Ele escreve maior ou menor, se for maior ou se o 2 for maior do que 3, ou se for menor do que 3. Veja que ele viu que era menor. Ele avaliou como sendo falso. Podemos definir a quantidade de ifs da maneira que melhor nos convier. Então, eu vou declarar aqui int idade igual a 20. E vamos utilizar nessa estrutura if. Se idade for maior do que 10 anos, ele entra nesse bloco. Ele faz esse bloco. Então, podemos ainda aninhar as estruturas. Se idade for menor do que 25, ou seja, se ele é maior do que 10, aí ele verifica aqui. Se ele for menor do que 25, aí executamos esse bloco de código. Se não, vamos executar esse outro. maior que 10 e menor que 25. Vamos deixar assim por conta. Se não, a gente pode colocar que é maior que 10 e, ou melhor, maior que 25. Observe que ele verificou se era maior que 10 e menor que 25. Mas, se não for maior que 25, ele exibe maior que 25. Vamos ver o resultado. maior que 10 e menor que 25. Caso eu coloque aqui 30, ele vai ver é maior do que 10 verdadeiro. Então, ele vai executar todo esse bloco de comando. Quando chega aqui nesse if, ele verifica é menor do que 25? Falso. Então, se não, ele exibe esse daqui. Vamos executar e ver o resultado. Maior que 25. Podemos colocar quantos ifs forem necessários um dentro do outro. Ao nome dessa técnica, a gente chama de aninhamento de estruturas. O aninhamento de estruturas pode ser um tanto complicado de ser visto. Você vê que a gente tem dois níveis aqui. Um if dentro de outro if já dá uma certa complexidade para entender. E se a gente tiver mais ifs guardados dentro de else's ou dentro de ifs internos? isso daí vai gerar é um problema de entendimento do código. Podemos resolver esse entendimento de código utilizando uma outra estrutura. A switch. A switch ela vai receber um valor que a gente chama de chave. Essa chave ela vai ser verificada com alguns casos. e a gente usa a palavra chave case para fazer essa verificação. Então se ela for igual a 10 se essa idade ela for igual a 10 ele vai processar a partir daqui. Se a gente quiser parar o fluxo de processamento em várias linhas vamos colocar um break esse comando para o fluxo de execuções. Então tv.setTest 10 ou seja se ele for igual a 10 ele começa a processar daqui executa essa tv.setTest 10 e então para. Quando ele encontra o break ele não para o aplicativo. ele vai para o final do bloco. Então ele não executa mais linha ele desvia o break para aqui para o final. Caso ele seja 20 igual a 20 então temos aqui dois pontos ele vai executar a partir daqui a partir dessa bandeira desse case 20 aqui se não for ele vai sair procurando até encontrar então se ele for 30 ele exibe 30 certo vamos rodar e ver o resultado veja que ele exibiu 30 agora eu vou fazer de uma outra forma eu vou criar aqui string v igual a eu não vou colocar nada só vou declarar que existe então eu inicializei a variável certo e vou colocar aqui vou deixar para ele exibir no final então quando ele terminar o processamento ele vai exibir v que aqui por enquanto é nada nesse caso se ele for igual a 10 v vai receber o que existir dentro de v concatenado com 10 e um espaço pronto agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros mudando apenas os valores 30 e 20 observe que aqui ele funciona do mesmo jeito como a idade é 30 ele não começa daqui a processar não começa daqui começa desse 30 ele pega o que tem em v v não tem nada ele concatena com 30 então teremos 30 e esse espaço que vai ser atribuído a v e depois vai ser escrito não vai mudar nada a não ser o algoritmo a gente consegue o mesmo resultado com algoritmos diferentes agora eu vou retirar vou mudar aqui para 10 e vou retirar esses breaks observe que o switch que essa estrutura switch ela inicia o processamento quando ela encontra uma paridade entre o valor e o valor que tem aqui e o valor da variável então como eu coloquei 10 ele vai iniciar o processamento aqui então ele vai executar esse depois ele vai executar esse depois ele vai executar esse porque não temos o break para encerrar o switch então vamos rodar e ver o resultado observe que ele colocou 10 20 30 se eu coloco 20 ele vai comparar idade com 10 não bate falso idade 20 com 20 bate então ele vai começar a executar daqui ele vai mostrar 20 depois ele vai concatenar o 30 vamos executar e ver o resultado veja que ele colocou 20 e 30 então o break ele serve para interromper o fluxo de um determinado dado e o switch ele marca aonde vai começar esse fluxo aonde ele vai desviar para uma determinada linha este fluxo lembre-se que todo esse conteúdo ele está no caderno de estudo e é essencial que você leia que você faça os exemplos e também tente resolver os exercícios sem olhar a resposta olha a resposta no último caso quando você realmente está tendo dúvidas existe também muito material na internet sobre o assunto que você pode fazer uma pesquisa e tanto ler quanto assistir aula então pesquise em caso de uma dúvida maior você pode usar o fórum do AVA então nos vemos na próxima competência tchau tchau tchau